sejam todos muito bem-vindos a um dia extremamente volátil aqui né tô essa semana ontem eu não operei hoje provavelmente também não vai operar tentei aqui um scalp e não deu certo mas tô mais estudando do que operando até peço desculpas pela falta de vídeo ontem realmente não tive forças aí para para estar postando algum conteúdo não 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 operei então fiquei na minha mas hoje a oportunidade se operar conforme eu eu expliquei na parte que eu mostrei minhas caras aqui para vocês um movimento harmônico interessantíssimo certo com confluência com fluxo né que eu mais gosto de analisar então pode ser uma oportunidade tem muita notícia hoje é um dia chato para caramba para isso porém porém a gente tem que operar o gráfico né vamos ver o que vai acontecer nesse ponto esse ponto é de decisão para mim certo entre os 660 e o 625 certo a esse fluxo que vocês estão vendo aqui que dá no 890 é o fluxo de compra ele tem dominado aí as compras desde o começo embora o dia tenha esteja muito volátil é notícias petróleo tudo mais esse fluxo ele se manteve então eu tô guiando aí e até se eu tiver muito tempo pós pós-prova da ancor eu vou fazer um backtest sobre esse estudo meu que realmente dá muito certo obviamente que dá errado também mas eu acho que é quantificável se é que essa palavra existe para por uma uma planilhazinha então vamos analisar o que o preço vai fazer aqui nesse rompimento que é o que eu mais estou tô de olho certo vamos ver fazer aqui um uma life digamos assim e a minha idéia é replicar esse esse cara aqui pra cima quem sabe pegar uma reversão tendência então trazendo o ponto fixe eu tô querendo ver um movimento aqui de rompimento falso certo rompemos em falso aqui subimos a mesma coisa que esse cara e depois invertemos a tendência se tudo é certo né se tudo é certo vamos deixar o preço brigando aí eu não sei que horas eu vou dar uma olhada aqui que horas nós temos o br investe hoje eu sei que tem o br investe em vírgula temos estoque de petróleo em algum momento em 25 minutos toques de petróleo bruto depois só as três horas que tem um monte de notícia então horário bom para se operar seria então das 11h30 e 11h40 em diante até as três que a gente tem calmaria no mercado às 11h40 até as duas e meia três a gente tem calmaria aqui no mercado então dá para operar mais o gráfico e não muita notícia não vai ter tanta driver especulativo de notícia vamos ver e no momento eu que tá se formando aqui eu tenho uma pernada bem clara 70.7 né 70.7 fez lá o 6,3 então aquela linha de fibo nossa certo 70.7 estão vendo aqui 70.7 6,3 vamos ver se a gente chega aqui no 112 112 até o 114 é onde eu aceito a gatilhos compradores passou do 114 realmente eu estava errado certo realmente estava errado então vamos vamos caprichar nem preciso deixar o fibo aqui mas a idéia realmente que ele venha para baixo teste 112 então vamos fazer o seguinte vamos deixar os níveis que me interessam que eu vou analisar os níveis que me interessam que eu vou analisar são somente esses e depois de preto aqui então tá o 70.7 ele serve como b 6,3 com c e o d vai ser lá no 112 essa figura tem que se finalizar no 112 ou seja eu espero realmente algo tenebroso vindo de 112 e algo em torno de vamos chutar eu tenho um alvo aqui de 500 pontos certo então 500 pontos que vou estar buscando a nesse trade se ele não romper nessa região aí dos que tá rompendo agora se não romper aí eu continuo senão a gente volta para mais uma análise espera mais um pouco vamos ver e eu volto com o vídeo e novidades e muito bem galera preço atinge a região que eu espero certo e vamos lá vamos tentar operar isso aí treino a operação e vamos ver como ela anda até agora beleza aumentando um pouco a mão e conforme a gente vai ter um pouco de resultado vou sair parcial como eu falei nesse fluxo em azul que eu tinha falado para vocês se tocar lá certo se tocar eu saio parcial muito bem muito próximo poxa vida por poucos pontos ali não pega pouco de tensão no ar é uma pena ficou muito próximo aí do meu o meu alvo vai dar uma certa tristeza aí de ver o preço não não chegando lá Más vamos lá 好 real off Amém. 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 Momento chato, né? Pessoal esperando notícia, né? Esse é um fato que a gente tem que relevar. O horário é muito ruim. Então, vamos ver como que se comporta. Pensando em sair, depois entrar de novo. Vamos ver agora uma... Um momento aí de... Certo otimismo para mim, vamos ver. Não. Vamos ver se ele vem de novo. Ao meu favor, se não vier, estou fora. Então, vamos ver se ele vem de novo. Meu alvo está no 73,120. Tirei dois contratos porque realmente não é essa configuração que eu esperava. Para diminuir um pouco o meu risco. Então, estou de volta com dois contratos somente. E meu risco fundo anterior. Passou minha região de compra aqui e aumento, se não estopo no fundo anterior. Passou minha região de compra aqui. Não parei o vídeo, então está na íntegra aqui para vocês, galera. Um pouco de sofrimento aí, ficou muito próximo do meu primeiro alvo. Depois realmente não tive sorte. Muito bem. Gostei do que vi. Vamos ver se eu consigo ganhar uns trocos aqui no scalping. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E está na íntegra aqui. Sempre controlando o risco Tentando pelo menos controlar o risco da melhor maneira possível É isso aí Agora ele aparentemente vai dar aquela pernada Que eu busquei no primeiro trade Certo? Vou esperar agora, o alvo está lá O alvo está lá O alvo está lá Muito difícil esse trade, né? Vocês estão percebendo que está complicadíssimo Para que ele venha realmente a me dar algum tipo de retorno Eu estou um pouquinho mais alavancado agora Então provavelmente se ele não me der Eu saio desses contratinhos e fico com um só Eu vou fazer um pouco mais ao mesmo tempo Então provavelmente vai dar algum tipo de retorno Então provavelmente vai dar algum tipo de retorno Amém. Muito bem galera, saí de quatro contratos, estou com um só, controlando um pouco do risco que eu consigo controlar, realmente devo de estar errado, o mercado não deve buscar a região que eu optei ali por operar. E se ele voltar lá, se animar, eu provavelmente vou entrar de novo na operação, vamos ver. Vou dar um pause. Muito bem galera, olha, muita coisa aconteceu nessa pausa minha, certo, mas vamos lá, meu objetivo está no 73,85, me alavanquei, tomei esse stop, depois me alavanquei de novo com o lucro, então veja que o risco retorno tem que estar sempre positivo, porque agora eu acertei, depois de errar várias vezes, vocês acompanharam aqui ao vivo, e estou 115 positivo e não operei mais do que cinco contratos. Certo, então, entrei novamente aqui ó, vou tentar puxar, deixa eu só mover meus stops, pelo menos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, deixa eu ver se eu consigo sair um, acho que nem vai precisar, vamos ver agora, se a notícia veio boa do petróleo é para deslanchar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, papá. Tá ótimo. Pum, deixa eu trocar aqui, então, vê lá, tá no 0,45, a próxima região triste. Vamos ver se ele toca o 0,45, só um segundo, galera, vou fazer pelo menos uma parcial, porque é notícia, né, então, não sei se veio boa, não sei se veio ruim. Aí já tiro um aqui, e agora sim, risco zero, eu vou acompanhando esse fluxo aqui, bateu ali, certo, já vou, subo, próximo fundinho que se tornar, se não me estopar, eu vou levando esse trade. Tá, objetivo lá no 0,85, tá muito próximo, então, mas de pernada em pernada, tá dando 73,235, certo, vamos ver se chega lá. Conforme vai fazendo novos fundos aqui, eu vou mudando, então, você eu posso tirar, você eu posso tirar também, e eu vou andando conforme o fluxo, certo. Vamos ver se eu, acho que tá errado aqui, né, aqui, vamos ver o quanto que ele anda, né, eu tô operando um Gartley, né, pra quem gosta de Gartley, já, já vou mostrar, certo. Ah, eu queria me, eu queria me alavancar hoje pra ganhar uma grana legal, se é que eu estivesse certo, mas, vocês não sabem, né, eu acho que eu nunca falei aqui no canal, quarta-feira é o meu pior dia, histórico, histórico, sempre muito ruim quarta-feira, então, em homenagem à quarta-feira, eu não, eu me alavanquei um pouco nesse trade, porque foi várias, eram várias confluências, né, e eu realmente espero um resultado satisfatório, né, não espero qualquer movimento, é um movimento um pouco mais longo, aí, de, como eu falei pra vocês, de 500 pontos, né, a região cruel, tá, logo em seguida, aí, nos 85, se nem chegar lá, quer dizer que eu tô muito louco, ó lá, já deu uma, deu uma derretida para os vendidos, hein, mas a região ruim, 0,85, região péssima, 220, certo, 220 realmente é muito ruim, a gente vai, vai pegando o fluxo aqui, vamos ver se esse é o fundo, não vou mover meu stop de onde que tá, vou deixar ele no preço mesmo, embora seja um momento de compra onde eu tô com o stop, porque é notícia, eu não sei que se veio bom, não sei se veio ruim, ela pode mandar a minha simetria aqui pro Beleléu, simetria por enquanto tá dando stop abaixo dos 835, vamos ver, esse movimento aqui já nos deu trade, né, então, tchau, não preciso de você, essa simetria de queda, a gente também vai andando conforme os topos, então, o topo tá ali, é onde, sem notícia, a gente deveria colocar o nosso stop, com notícia, dane-se, vai lá, vai lá, pedrinha mesmo aí, certo, opa, já rompemos aqui, né, tá quase dando o stop acima, quase, vamos lá, preço, sobe mais um pouquinho só, vai, bateu nos 85, né, então, os 85 realmente é a região tensa, bateu exatamente nos 85, é isso? é, 95, quase, esse 970 não me interessa, galera, vou subir meu stop, porque aqui realmente é a parte de compra, né, então, deixa eu tentar salvar esses trocos, o fluxo do comprador tem que ser bem forte, realmente, para, para respeitar, antes desse ponto aqui, ó, se ele der uma, alavancada para cima, me salva, porque aí eu continuo, eu deixo no preço lá mesmo, muito bem, galera, saí, certo, acredito que ele vá, tocar essa região, certo, é o fluxo que vem seguindo o preço, a gente até, posso esperar um pouco, quem sabe aqui não, nos dá essa resposta, então, região de compra, eu não sei como veio a notícia, tá, região de compra, entre os 700, 110 pontos aqui, região de compra, vamos ver o que o preço vai fazer, se eu falo bobagem, e aqui, é, enquanto ele se diverte, a gente pode se divertir aqui também, esse foi o motivo do trade, tá, galera, esse foi o motivo do trade, então nós temos, ai, eu não posso usar Fibonacci aqui, temos XA, B, C, D, maravilha, aqui no 127, certo, quem me acompanha sabe que eu opero o Gartley dessa maneira, maravilha, primeiro alvo, 85, por quê? Esse cara aqui, foi como a gente subiu, então, 85, primeiro alvo, segundo alvo, um cara um pouco mais de trás aqui, certo, um cara um pouco mais diferente, seria um cara como pegar inteiro aqui, então, aqui o segundo alvo, região linda para se vender aqui, continuação de tendência, região, estou nem aí, para quem está imaginando o que eu estava, até esse candle aqui, estava imaginando algo assim, seria muito bonito, mas, está feio agora, então, vamos voltar, só dando um, o porquê do trade, a região de compra que eu falei para vocês, já tocou uma delas, certo, uma delas, e aí, como que a gente funciona, como que faz agora, a gente vai acompanhando aqui, o alvo está no 105, quando eu tento, como que eu alavanco, quando duas simetrias mais fibros estão fazendo confluências, então, aqui, tem um topo fazendo confluência com a simetria, eu posso entender que a gente, que eu estava errado, que foi só um repique comprador, não vai ser uma inversão de tendência, certo, já respondeu, uma vontade enorme de entrar comprado aqui, mas vamos dar esperada, se ele descer até aqui, eu sei que essa simetria vai dar abaixo do topo, feito, então, provavelmente vai ser só um repique, aí eu escalpelo, quando não é só um repique, quando rompe, se a gente tivesse parado aqui, por exemplo, a gente ia romper com a simetria, então, bala, continua, continua no trade, na minha opinião, a tendência vai continuar, vamos ver aqui, o probleminha na simetria, probleminhas na simetria, certo, tem um outro ponto aqui, que eu posso estar enxergando, primeiro ABCD da alta, está ali onde o preço está namorando, simetria respondendo, vamos lá, olha o risco, o risco está aqui embaixo, o retorno está lá, está bom, por que o Bruno não entrou? Porque eu acabei de sair de um trade, e é contra a tendência, vamos ver, tem que ser um movimento forte, tem que ser um movimento decidido, rápido, maior comprador do dia, XP, estou nem aí, é fraco, quero saber da UBS, vamos ver o que a UBS está fazendo, como eu sei disso, no fluxo, no saldo, então, XP maior, JP Morgan, maior vendedor, seguido de Morgan, seguido de UBS, está ali também, estou fora da compra, pelo menos agora, vamos ver se eles mudam de opinião, a simetria, quantos pontos deu aqui? 80, uma bosta, vamos esperar, está consolidando, favorece o que? o ABCD, favorece, AB, igual a CD, vamos começar a montar, uma confluência aqui, opa, subiu mais um pouco, aí o que eu faço? esse ponto aqui, se eu tivesse entrado, já me deu 3, agora eu monitoro ele, conforme os topos, então, confluência, vamos seguindo, vamos seguindo, e aí Fibonacci, o que nós temos de Fibonacci, temos, temos, 25, 50 aqui embaixo, então, vou deixar aqui, 25, certo, se eu estou usando 25, eu vou usar o 6,3, não vou usar o 3,8, não vou usar o 6,1, não vou usar o 7,8, talvez esse, vamos ver, vamos pôr ele de preto, para vocês verem aí, com mais facilidade, e para não poluir muito a tela, legal, esse é o Fibonacci que a gente está atual, então, vamos pegar o Point Offix, rapidamente, XA, B25, C, whatever, lá no 85, no meu alvo, e agora eu quero ver aqui, primeiro alvo dos vendidos, 50, segundo, 70,7, 70,7 conflui, então, aqui, a gente pode dar uma namorada, numa compra, certo, vamos ver se o preço faz, o que a gente quer, se não fizer, eu estou fora, vamos comprar aí, o risco tem que estar no 50%, então, abaixo de 50%, eu não faria isso, eu não faria isso, para mim está com mais cara, agora, opinião de axômetro, de fazer isso daqui, e aí cai mais uma para cá, a gente completa o movimento aqui, fica bonitão, faz-se uma bandeira, e aqui a gente, pau, pau, opera o risco retorno, legal, bonito, então, vamos esperar, ah, rompeu o topo, vou entrar, não, estou fora também, posso me ferrar por causa disso? Posso muito, me ferrar, que eu digo, vai ficar fora do, ficar fora do 3, com certeza, sem dúvida nenhuma, qual que é o meu próximo alvo, é o 90, 0,90, 73, 0,90, vamos seguir essa simetria aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não vou pausar, 30 minutos de vídeo já, vou pausar, vai ser, vai ficar muito comprido, muito bem galera, então, voltei já, rápido, rompemos, e aí chegamos no nosso primeiro alvo, 50%, vamos voltar, para, para a coisinha bonitinha aqui, 25, agora 50, ele pode ir tanto para o 6,3, como para o 70,7, vamos ver, 50 aqui, pum, pum, esse cara funciona como resistência agora, então, a gente abaixa ele aqui, bom, dá uma sobrevida para ele, legal, a gente tem isso aqui, então, um trade aqui no 70,7, com confluência, ele vai ter, risco abaixo dele, um retorno, a priori, aqui nessa região, até os 900, e depois, o outro retorno, então, é um trade viável, certo, o retorno mais bonito, a gente vai monitorar aqui, é esse cara aqui, por enquanto, está lá no 6,3, uma confluência para vender ali, 730, 750, região pequena de compra, ótimo, tem menos de 100 pontos ali, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 15 minutos horrível para comprar, então, eu gosto disso, quando está feio, é porque está legal, isso aí, probleminha, aqui, bateu no 6,8, se bater no 6,8, ele pode parar no 14,6, deixa eu só conferir, se foi no 6,8 mesmo, que ele parou, 61,8, perdão, exatamente, parou no 61,8, onde que ele pode ir, 14,6, tiro 25, não precisamos do 25 mais, vai limpando a tela, 6,3, eu tiro também, porque se ele subir lá, eu já sei onde ele está, bom, 50%, não preciso de você também, já foi, bom, legal, 6,1, 61,8, se ele bater no 14,6, provavelmente ele bater no 38,2, 38,2, ele vem para o 78, vamos fazer, bom, 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 deixa eu ver se ele bateu lá, bateu, bom, então, agora, a gente pode esperar ele, se não romper esse topo, a gente pode esperar ele no 78,6, tiro 6,1,8, já foi usado, já bateu, cabuloso, frenético, boa, agora a gente tem um fio assim, bonito agora, então, está aqui, queremos comprar, risco, suporte anterior, área de negociação, alvo, 1, alvo, 2, e alvo 3, é aquele bonito, que eu sempre, sempre tento, mas raro, às vezes, consigo, o ABCD, vamos lá, confluências, 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 e, e, lá vem, lá vem, e agora, e agora, já começa a tremer, já começa a ficar nervoso, não é uma coisa que você gosta muito, 760, 750, perdão, 730, e 715, certo, 715 sendo o ABCD, né, é isso, é exatamente, então, a gente tem muita coisa fechando ali, estrutura de Fibonacci, certo, estrutura, de ABCD, simetria, e eu não faço a menor ideia da notícia, como que vem a notícia, vamos ver lá, deixa eu deixar um alarme, né, se não eu vejo a notícia aqui, e o negócio, então, alarme, alarme, e alarme, tudo alarmado, investe em, e o calendário econômico, e opa, cadê, cadê, aqui, ah, veio positivo para nós, eles estão com menos, estranho, era para estar subindo mesmo, então, bom, talvez o mercado estivesse esperando, não sabemos, falta pouco, tem que ter paciência, ou a gente fica fora do trade, porque, querendo ou não, vocês perceberam que eu sou super criterioso, então, é aqui, somente aqui, somente nessa região pequenininha, aqui, então, então, não tem o que fazer, certo, e lá vem, venha, 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 deixa ele aí, aí não é minha região de compra, deu gatilho aqui, pelos cruzamentos, mas não é a região de compra, então, o burlão ficou de fora, ombro, cabeça a ombro, no tic, um gatilho aí, para muitos, certo, e ó, já está dando, já o ABCD, DDI, expectativas, será que ele vai tocar, vou dar um pause, galera, muito bem, voltei, olha, eu acho que eu vou acabar fazendo isso de uma aula, lembra que eu falei que ele bateu no meio é um oito, e ele foi aonde, 38,2, 38,2, aqui ó, vocês estão vendo aqui, estão dançando nos níveis de fibo, como eu falei, minha região de compra, não foi tocada, então, tem muito o que fazer, a não ser sentar e esperar bastante, o que me tira do trade, o que me tira do trade, ops, perdão, o que vai me tirar do trade, é simplesmente o fato de, ou, ele rompe, o 14,6 aqui, né, rompe essa região aqui, dos 65, certo, se ele romper aqui, fazer o que, é mais provável, que a gente já tenha começado esse movimento, que eu tanto quero, certo, e a gente vai andar agora, conforme a simetria aqui, bom, 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 certo, e é aparentemente isso que ele vai fazer, então, essa região do CT3010, é a região onde eu quero ver ele sofrer, tem travenda aí de novo, é isso que eu quero ver, certo, aqui já não existe mais, porque já passou, então, estamos aqui agora, bom, simetria continua, mega, mega, mega simétrica, simétrica, que boa, esse ABCD, já também não existe mais, então, tira ele, põe ele aqui, e, região problema aí, do 14,6, simetria de alta, vamos ver, passou daí com facilidade, o Brunão ficou fora do trade, acontece, acontece, provavelmente, ficarei, qual seria o trade agora, bom, esquece Fibonacci, esquece essa figura, não deu certo, não foi dessa vez, a gente vai mirar esse alvo, certo, mas como que eu vou operar esse alvo, assim que essa simetria acontecer, então, se não bateu no alvo aí, e acontecer a simetria, opa, vamos comprar, porque a gente sempre está com o risco, bem pequenininho, a gente está com o risco praticamente, onde a gente entra no trade, no final da demanda, e é isso que eu mais gosto, vamos ver, vamos ver, vamos ver, é, nada feito, nada feito, nada feito, então, vamos lá, vamos acompanhando, esses caras aqui, bom, eu trago ele, para este fundinho, bem em ralé, que foi feito, certo, e temos lá, alvo no 240, enquanto isso, trago aqui, você para cá, se é que você vai acontecer, você mesma coisa, bomba, e se nem tanto, agora, o ABCD aumentou, embora o alvo seja o mesmo, mas a gente vai ter que fazer isso aqui, ABCD, olha onde o alvo vai dar, é aquele ponto, fica aí, não rompe não, nossa, que fase, não vai dar, rompeu, rompeu, ainda não, 970, bom, agora o ABCD, basicamente, um fundo duplo, então, beleza, não preciso, já sei onde está, bom, esses caras todos aqui, não preciso de nenhum deles, então, eu só vou precisar do 6,3, que é onde ele está agora, certo, é isso, e o 70,7, você não quer, você não, nem o 6,3, vamos tirar tudo aqui, você também não, e agora, virou um pouco de bagunça, embora este ponto aqui, seja, o válido, válido demais, certo, o que nós temos agora, temos, este cara, como alvo comprador, 240, e temos o, do 860 ao 750, então, 100 pontos de, de entrada, vamos ver, ombro, cabeça, ombro, se formando em topo, certo, bom, acionado, ombro, cabeça, ombro, no tique, né galera, então, por favor, ombro, cabeça, ombro, já, rompeu aqui, beleza, será que ele vai vir para o nosso gatinho, vai ser engraçado, vai ser uma aula realmente, essa parada aqui, você eu não quero mais também, né, só preciso do 70, 70.7, então, tchau, vocês lá de baixo, menos ainda, muito bem, a estrutura que eu quero operar, é essa daqui galera, x a, 25, a, 50, em algum momento aqui foi 50, ele bateu no meio é um 8, 3, 8,2, foi, pum, finalizou aqui já, faz tempo, e agora a gente vem para o vermelho, AB, igual CD, certo, e vou traçar a simetria, que vocês nem estão vendo de onde é, a simetria, vamos ver se consigo achar ela aqui, nossa, a simetria é essa aqui, lá na primeira venda do dia, olha onde eu peguei a simetria aqui, ó, bom, bom, aí eu tento pescar ela conforme a gente vai descendo, bom, bom, vejam que não é perfeito, né, não é, ela não desce perfeitamente dando, dando trades todos os finais aqui, ó, embora alguns sim, mas é treinar o olho, certo, e olha, talvez ele venha mesmo, hein, vamos lá, vamos lá, vamos lá, região dos 750, vou dar um pause galera, está dando quase uma hora, vocês vão me xingar para caramba, só para atualizar, aqui o primeiro suporte, tá, dessas quedinhas, por exemplo, eu não estou nem aí para o Fibo meu lá dos 860, ou dos 750, quero comprar, quero comprar, então a gente tem a primeira, a primeira resistência, a primeiro suporte, no primeiro ABCD aqui, deixa eu pôr ele vermelho, ó, rolou um ABCD aqui, seu primeiro suportinho, tá, se quiser pegar esse cara aqui também, vai dar nessa região do 860, então em vez de ter, essa região aqui, de compra, eu tenho essa aqui, ó, são duas regiões de compra, Bruno, qual você opera? Essa aqui, qual que é o alvo agora? O alvo está aqui, 165, o alvo pequeno, certo, e lá vai ele, eu finalizo o meu trade aqui, vamos ver como ele responde no 165, e aqui eu volto, vou pondo aqui, certo, vamos ver como ele baixa no 165, perdão, e aquele fibo nosso, já foi, não deu certo, embora o 112,8 aqui, eu sempre deixo, porque ele é crucial, ele segura o preço, vira e mexe, ele dá uma seguradinha mesmo, vamos esperar aí, ver o que acontece, mas aí esse ponto aqui, já não é dos melhores, né, vamos lá, vai tocar no 165, tocou, vamos ver o que acontece lá, se o fluxo comprador é o mesmo, vamos ver, vamos ver, vamos ver, nada feito, ou pelo menos, aparentemente não, vamos ver, vamos ver, vamos ver, esse cara aqui, já foi, não precisamos mais dele, vamos só com o pé simetria, agora, não é um trade de harmônico, não é um trade de Fibonacci, é um trade de continuação da tendência, então estamos fazendo fundos, topos de fundos ascendentes, certo, vamos ver onde esse cara vai dar, que eu não coloquei aqui, por sinal, certo, agora o trade fica mais simples, ó, 245 é onde esse cara pode dar, certo, então vamos, onde que a gente pode comprar, nesse miolo aqui, certo, que a gente vai ter um risco, para um retorno maior, deixa de ser uma figura MW, que é de Fibonacci, certo, que a gente usa Fibo, essa é o M, e depois um W, por exemplo, certo, deixa de ser essa figura de consolidação, é uma figura mais complexa, para ser somente esse aqui, beleza, ó, começou a descer, a gente tem duas, dois caras para estar olhando aqui, 961, é, 960 é um ponto, 845 é outro, né, se quiser, ó, parou no 165 lá, hein, galera, que coisa, né, parece mágica, não, é só oferta e demanda, tem esse cara aqui também, certo, mas eu estou fora dele, não gosto, certo, uma venda é justa, olha, olha, uma venda é justa, mas saiba que, o seu, o seu risco está, pelo menos aqui, no 245, que é o ABCD completo, eu não gosto de operar antes do ABCD, então, seria interessante uma compra, nas, opa, nos pullbacks já conhecidos, a gente já conhece os pullbacks, né, está tudo certinho ali, ó, e aqui a gente pode até brincar de análise técnica convencional, certo, pega e traça uma, LTA, beleza, beleza, galera, eu acho que fecha, deu 50 minutos, só essa parte, eu vou colocar como aula, tá, embora, quem sou eu para dar aula, estou estudando, hoje eu estou estudando, mercado derivativo, produtos, modalidades operacionais, e liquidação, estou na aula 7 de 9, ou 6 de 9, perdão, e, no momento estou estudando, regulamento operacional, e do segmento BMF, preços de ajuste, como é formado, bem nerds, mas, deu um trade, eu prometi, para minha família até, que eu não ia operar, eu ia só estudar, mas, são coisas do mercado, estou com os dois monitores ligados, e vou reposicionar minha câmera, ou melhor, reposicionei, nesse momento, acho que eu já vou ter gravado, a primeira parte, essa vai ser a segunda parte do vídeo, e é isso galera, hoje foi, 4, 4, 4 contratos, acabou sendo 5 ao todo, mas, como alavancagem, não como começo de trade, então, 4 contratos, em menos de, sei lá, meia hora, a gente fez, 125 reais, mesmo nível meu, bem pequenininho, opa, toca-se a região tensa, vamos ver a resposta, dos comprados, o horário, é um horário harmônico, meio dia, então, vamos ver, 845, tá galera, é meu ponto, 845, é meu ponto, e aqui, eu posso dizer, que temos um ABCD, bem fajutinho, mas temos, no 915, vamos lá, vamos lá, vamos lá, agora, aquele fibo meu, né, podia voltar, ativa, mas, já foi, vai ficar, então, região de compra, dos 960, onde está agora, ou melhor, eu não gosto desse cara aqui não, vamos colocar, região de compra, 920, da onde vem o 920, ah, o primeiro ABCD, 920 a, 845, ótimo, menos de 100 pontos, região de compra, tem aí, para quem gosta, uma LTA, essa subidinha, ela deve parar, nesse cara aqui, vamos ver, se ela para realmente ali, 025, 3,025, olha só, o micro, micro ABCD, aqui ó, ABCD, dá no 20, vamos ver se ele toca lá, vou fechar em uma hora o vídeo, essa parte vai, pronto, está em 51 minutos, vamos ficar mais 9 minutinhos, está garelando aqui, nem isso, se romper fundo, o ABCD aumenta, então, agora o ABCD é completinho aqui ó, bom, bom, e já era, foi-se, LTA tocada, para mim não significa nada, para vários traders, significa muito, LTA com os pontinhos aqui, realmente fica mais bacana, mais meu ponto é 845, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, região de compra, região de compra 245 ao 785, vamos ver se sobe mais um pouquinho, antes de descer, certo, vou dar um pause, faltam 7 minutos para dar uma hora de vídeo, perdão, muito bem galera, vou finalizar aqui, porque ele subiu, então vejam, vejam o que funcionou, LTA, confluência com ABCD, certo, tivemos aqui um ABCD também, então, região aqui ó, bom, ops, quem comprou, se deu bem, alvo, está aqui no 115, stop, está abaixo do 845, certo, finalizo aqui o vídeo, 53 minutos, eu vou colocar como aula, se é que eu posso dizer de aula, só para chamar atenção, será aula de Fibonacci com simetria, com trade ao vivo, aula, sei lá, e vou testar também, um novo, uma nova maneira de gravar, então, ponto 1, deixem os comentários, não deixem de curtir esse vídeo, vai me ajudar bastante, arranqueá-lo, certo, ponto 2, o que vocês acharam, do conteúdo, como que é, operar dessa maneira, vocês, gostam, tem algum comentário, alguém sabe de alguma coisa, que poderia estar me ajudando, comentem, ou se eu puder ajudar, deixem nos comentários, eu sei que o Neres, deixou um comentário, falando sobre, os livros, vou gravar um vídeo, sobre os livros, com toda certeza, beleza galera, então, fico aqui, 54, 54, 30 minutos, é um vídeo, espero que vocês, gostem de muito, beleza, um inglês, para gastar, um abraço galera, tchau, 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 tchau,